Sozinim, quem é Seu Jong? Seu Jong? Sei lá. Ué, eu já ouvi muitos coreanos falando de um tal do Seu Jong, que foi um cara muito importante da Coreia. Seu Jong? Ouvi dizer que ele inventou o Angu, mas não entendi direito. Ah, Hangul. Agora entendi, você tá falando do Sejong. O grande rei Sejong, a maior figura histórica da Coreia, porque foi quem inventou o Hangul, o alfabeto coreano. Esse mesmo. Diz que ele foi o rei da Josiane, né? Josiane era uma rainha? Josiane? É, tinha até a dinastia da Josiane. Ah, era Jo-sun. Jo-sun. Foi uma das dinastias mais longas da Coreia. Inclusive, era assim que a Coreia foi chamada durante 500 anos. O quê? A Coreia era chamada de Josiane? Não era de Ramingal? Chega, eu me demito. A Coreia era chamada de Josiane? Não era de Ramingal? 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 Não